Bom dia galera do Youtube, tudo bem com vocês? Desde já quero agradecer meus inscritos pelo canal, cada dia aumenta mais Entendeu? Aqui é Domingos Dodó do canal Domingos Dodó Vamos lá, vou te falar pra vocês hoje O banco rústico Eu estou fazendo um banco rústico aqui, que é uma encomenda do rapaz aí E eu queria apresentar pra vocês aí como é que é Mais ou menos aqui, vou só mostrar o banco que eu fiz Que ele fica em torno mais ou menos de uns R$ 1.500 a R$ 2.000 Que a madeira é uma madeira super resistente, né? É uma madeira aí pra 30, 40 anos de resistência E o produto que eu estou usando pra poder fazer aqui o invernizamento Mas aqui é só pra passar pra dizer pra vocês que Que agradeço a todos aí do canal aí Que está se inscrevendo no canal aí, que assiste os meus vídeos Vai lá, tasca o like lá O like lá pra deixar lá um joinha pra nós lá, que é muito legal Né? E aí eu vou mostrar um produto aqui que eu estou usando hoje aqui Que é o verniz Né? Bonnard Né? Aí eu estou usando esse produto aqui Não estou fazendo propaganda pra empresa Porque eu não ganho por isso Pra começar, meu canal é pequeno Não tenho Capacidade pra nada disso Entendeu? Aí eu vou Eu já tenho invernizei um dos bancos ali Que é uma mesa que eu estou fazendo aqui Uma mesa rústica Não é uma coisa assim cheia de detalhes E nem vai tirar defeito da madeira Vai deixar todos os defeitos Até os cortes é meio torto aí É no tapa mesmo, assim É na doideira Então aí eu vou fazer uma mistura aqui agora do produto aqui E aí vou dar uma pincelada aqui Mas vou mostrar pra vocês o outro banco ali Que eu dei a primeira demão Que é entre duas Uma, duas ou três demão Uma demão não fica boa Então é de duas a três demão pra ficar boa Então vamos lá Vou fazer uma misturinha aí Né? Aqui vai ser mais ou menos no rumo Que a gente já tem mais ou menos a base Do que Como a gente usa o produto, né? Então eu vou colocar aqui um pouco aqui Aí eu vou calcular aqui os dez por cento que eu preciso, né? Pra mim fazer a média minha aqui Do produto Eu já tenho passado uma demão Numa parte dele aqui Aí eu vou Acabar de dar a demão aqui E vou fazer uma demonstração aqui E vou mostrar o outro banco ali Que eu dei a primeira demão Nelo todo Né? Eu acho que tá mais ou menos aí Isso aqui é o endurecedor, né? Que eu Esse aqui é um produto pra taco Então como é um produto pra taco Aqui é um lugar que Movimenta muito Então Vamos passar A mesma madeira que você passa O mesmo produto que você passa pra piso Vem Vem aqui, amor Me apresentar você aqui Pro canal do YouTube Agora não Quer não? Ela tá correndo, viu, pessoal? Não quer ver, não Não quer ser mostrada no YouTube, não Então você vai mexer mais ou menos Por um minuto e meio Né? Um minuto mais ou menos Aqui é o produto Né? Aqui Vai ser um pouco demorado o vídeo aí Mas é A gente tá fazendo a demonstração Quem quer Quem quer aprender mais ou menos Tem que assistir o vídeo todo, né? Então Antônio Alencar Prazer, amigo Tem você ser fiel no meu canal aí MZ Fortaleza E os outros também, viu? Só que esses são os mais Os mais velhos no meu canal Eu sou os primeiros Então Aí quem quiser um Um joinha aí Só deixar lá nos comentários Lá que a gente vai Vai deixar o joinha aí Pra vocês aí Bom, vou mexer mais ou menos aqui O produto aqui Vou passar com um pincelão Mas não é muito certo não Viu, galera? O certo é o rolinho, viu? De espuma Mas aqui Como eu tô fazendo a demonstração aqui Eu vou mostrar pra vocês O outro banco ali Que eu já Já passei ali O produto ali Aí E como é aqui A assento Você pode até despejar um pouco O produto aqui, ó Pra ele dar o brilho Né? Ó Vai despejando Vai espalhando bem Espalhado com o pincel Entendeu? Você pode ver que Mudou totalmente aí O jeito de ser o banco, né? O material e o brilho É outro, tá vendo? Bom Por aqui fica aqui, né? Vou te mostrar Vou apresentar pra vocês O outro banco ali Que eu já Já dei uma preparada nele Legal Que foi a primeira demão Desde já Não deixa de se inscrever no canal Né? Porque é muito importante Né? Deixe seu like lá Os comentários lá Não Não Se não gostou do vídeo Pode comentar também Não é problema não A gente vai procurar melhorar Alguma coisa que tem de defeito Vou mostrar pra vocês aqui O outro aqui Eu coloquei aqui Porque o meu espaço aqui É meio pouco Mas vou mostrar aqui A matéria aqui Depois de já Que esse aqui é o outro Que eu São dois bancos, né? Tem uma mesa ali Depois eu Depois de tudo pronto Eu vou mostrar pra vocês Fazer um videozinho Mostrando pra vocês Olha as pernas do bicho aí, ó É tudo rústico mesmo Aí o produto aí Né? É trem É quatro homens pra apanhar Essa peça aqui Viu, gente? O material é super pesado Entendeu? Essa aqui foi só a primeira Demão que eu dei nele Né? Olha as pernas do Do matuto aí, ó Né? É coisa de De louco aí Aí, ó Aqui de baixo aí, ó Onde são feitos os furos aí, ó Tá vendo? Pra esses parafusos daqui Da peça de cima Encaixar aí, ó Tá vendo? Essa foi só a primeira Demão Não é quer dizer que o verniz Vai cobrir as rachaduras não Viu, gente? O verniz é pra dar brilho Né? E esse é um verniz especial Porque ele é um Ele é pra taco de madeira Né? Então é mais ou menos por aí Queria agradecer a todos aí O pessoal que tá escrevendo Meu canal aí Todo dia, né? Dentro de já Não deixe de se inscrever no canal Agradeça a todos aí E um dia nós vamos chegar lá Que Deus abençoe vocês E até mais Se Deus quiser